No dia seguinte... Aconteceu alguma coisa? Não. Só tô aqui sentada, parada, sem fazer nada. Passei que você ia montar em mim. Eu não monto em cavalos. É, eu não monto em cavalos. Por quê? Porque eu não sei, eu morro de medo de cavalo. Então, quando você vai me levar de volta pra casa? Você quer mesmo voltar? Não, acho que até que tá... Oh, até que tá divertido aqui. Pena que eu não tenho outro cavalo. Ai, queria tão saber andar cavalo, mas não consigo. Eu sempre acabo caindo, sempre acontece alguma coisa comigo. Quer tentar? Tá louco? Não, muito obrigada. Ai, ela... Não tem nada pra fazer, fazer o quê? E eu, hein? Você tá doida? Apenas fica quieto. Eu vou entrar e tomar uma galinha de água, já que eu venho. Então tá, né? Doidona. E eu vou ficar aqui rodando. Ai. Algum problema? Ah, até que enfim, né? Você não vai me tirar dessa gaiola nunca? Pra falar a verdade, não. Chata. Mentira, eu vou tirar sim. Ah, o que faz aqui, Melanie? Vim conversar. Ah, tá. Sonic. Eu vou te libertar. Uhul! Daqui a um tempo. Ah. Pelo menos você vai ser livre. Verdade. É... É. Sonic, você não pode ficar aqui comigo mais. Por quê? É que... É difícil explicar. O que foi? Na verdade, eu só queria aprender a andar a cavalo, mas acho que já deu a sua hora. Então... Vou te libertar. Mas... Em breve. Ela ficou muito docida assim do nada. Então, né? Vai saber. Melanie. É... Esse nome Melanie é o seu... É o seu nome de verdade ou... Sua apelido? Na verdade, esse é só meu apelido. Qual é o seu nome de verdade, Melanie? É difícil explicar. Fala. Pela diga. Meu nome de verdade é Amy Rose. Eu? Amy? Chama-me só de Amy. Então, por que você falou que o seu apelido... Por que você... Por que você falou pra gente o seu apelido? É porque... Todo mundo me chama de Melanie só por causa do meu temperamento. E porque eu sou muito parecida com uma unicórnia que já morreu. Oh... Que se chamava Melanie. Mas seu nome verdadeiro é... Amy Rose. Demais. Tá. É... Vou te chamar essa de Amy. Tá bom, sim? Tá ótimo. Agora você me lembrou alguém. Quem? Eu lembro o Sonic e o Ouriço. E você lembra... Ai! Minha cabeça. Eu lembro... Ai, sua cabeça. Não. Ai. É que essa baia aqui é muito pequena. É... E você lembra... Como que é o nome daquela... Ah... É Amy que é o nome daquela Ouriça lá que usava o Matel. Não! Ai, assim... Todo mundo... Na verdade é a minha antiga dona que eu já fui domada. Sim. Oh! É... Minha antiga dona ela me deu aquele nome lá porque... É... 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 E... É... Só isso. Aí todo mundo confunde eu com uma unicórnio que já morreu. Oh! Engraçado. Por quê? A gente tem o nome dos mesmos personagens da mesma série. É verdade que seu nome é Amy Rose? Como sabe? Acabou de passar no jornal. É... É... É sim. Demais. Bom... Sonic. Sim? Eu fiquei sabendo que desde pequena você queria ter um desejo. Qual era? Ter a sua vida em... Livre um pouco. Olha... Se eu te soltar... Promete não voltar pro seu lugar ainda? Se não eles vão me prender. Pode deixar. Podemos viver aventuras. Eba! Tá pronto pra ter a liberdade? Tô. Boa sorte. E volte pra visitar. Pode deixar. Só vou viver umas aventurinhas e eu vou voltar pra você. Mas só se no final você prometeu me devolver a Larissa. Pode deixar a Sonic. Gostei. Gostei de ficar com você, Tainá. Bom... E... Vamos fazer assim. De manhã até... De tarde. Eu e a Amy... Agora vai ser difícil chamar você de Amy. Vamos ver aventuras. E a noite eu volto pra dormir na baia. Pode ser. Pra mim tudo bem. Boa sorte. E tome cuidado, hein. Pode deixar. Tchau. Cheio já foi. Uhum. Menininha Tini. E ela ficou doce assim do nada? Estranho, né? Muito. Bom. Sonic e Amy abordam. Oh, pera aí, oh. Bom, galera. É isso. Por hoje, espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, inscreva-se no canal se você não é inscrito. E não perca o próximo episódio de A Liberdade. E acompanhe as aventuras que Sonic e Amy viverão juntos. Então, não perca... É, esqueci. Curta, comenta, compartilha, inscreva-se no canal se você não é inscrito. Fique de olho no canal e não perca o próximo episódio. Tchauzinho.